Fala aí galera, aqui quem fala é o Vitor E hoje eu tô aqui, né Pra ir no... Na verdade já fui no cinema E foi muito top lá o filme, né É... É bem da hora, bem gostoso Que eu vi aqui E isso aqui eu não sei o que que é Galera, eu fui lá, foi muito da hora Vocês vão ver aí no vídeo aí, né Como é que foi até chegar lá no... No cinema É... O cinema que eu fui foi lá no... Lá do shopping de Del Rey, né O cinearte Mano, o filme foi muito da hora, né E então já vai deixando seu like aí Já vai inscrevendo no canal Porque esse filme merece, viu Eu amei o filme, tipo assim Eu fiquei tipo... Meu Deus, isso não tá acontecendo É bom pessoal, espero que vocês gostem E é isso Vem embora! Pegamos mais alguém aqui, ó Me... Vilano Vamos! Deus vai! Ih... Fala aí Vitor Fala alguma coisa, amor Fala alguma coisa, amor Meu Deus Vamos pra casa! Tá roxo! Acabamos de sair aqui do cinema, né? Tomamos aqui um jotec. Bem bom e bem tranquilo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like. Eu vou se inscrever aí no canal. E é! Muito obrigada. Fui!